Olha, eu tenho só que agradecer. Desde que eu comecei a te seguir, assim, foram crescimentos, mudanças puras, incríveis, aprendizados maravilhosos. Esse segundo corpo quântico foi, assim, mais um salto quântico na minha vida. Quero deixar, assim, a mensagem para quem tiver a oportunidade de fazer de novo, indicar para outras pessoas que estão em busca de autoconhecimento, em busca de crescimento pessoal, em busca de um bondeiramento. É, assim, é tudo de bom. Dessa vez, assim, foi, como você falou, a parte científica é todo igual, mas a parte de experimento totalmente diferente. Nós crescemos a cada vez que fazemos um curso, nós entendemos diferente, nós aprendemos. A cada vez que eu vou entrando nos cursos, nas plataformas, eu vou revendo as entrevistas, eu vou revendo as aulas, eu vou revendo. É cada vez uma experiência nova, um entendimento novo. E, assim, para a minha vida e para as vidas das pessoas, como eu te falei, nós temos uma comunidade, um grupo de autoajuda em Tampo Grande, e, assim, está sendo, assim, de grande valia todo esse ensinamento. são pessoas carentes que não podem, que não têm condições mesmo, mas, assim, que procuram ajuda. E se a gente pode ajudar e mostrar o que nós entendemos, o que nós aprendemos e passar para frente, explicar, principalmente na questão de remédios, na questão de se auto-curar, no pensamento. Então, gente, é gratidão. Agradeço a você, a sua equipe maravilhosa, como sempre, a Is, Cris, Felipe, a todos que participaram. Gente, muita gratidão e muito crescimento. Adorei, amei dessa vez. Gratidão mesmo, essa gratidão. E, botou aí na comunidade quântica, vamos continuar, continuar e continuar. Claro, com certeza. Obrigado, Fátima, querida.